O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a guerra da Rússia na Ucrânia deve terminar o mais tardar em 2025 e apelou a progresso na adesão do seu país à NATO. Zelensky falou durante uma visita à cidade croata de Dubrovnik, onde participa na terceira reunião da Cimeira Ucrânia-Sudeste da Europa. Espera-se que os participantes na Cimeira adotem uma declaração conjunta de Dubrovnik semelhante às assinadas nas Cimeiras de Atenas e Tirana. O líder ucraniano também assinou um acordo com o presidente croata que promete uma cooperação a longo prazo entre Kiev e Zagreb. Entretanto, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que será impossível alcançar a paz na Ucrânia se o país se juntar à aliança da NATO. No seu discurso semanal, Maria Zakharova acusou o Ocidente de tentar transformar a Ucrânia num trampolim para o confronto com a Rússia. Kiev continua a aguardar uma resposta dos parceiros ocidentais relativa aos pedidos de utilização de armas de longo alcance para atingir alvos em solo russo.